Muito bem, então vamos lá, olha só, nesse vídeo eu quero mais te dar um conselho, apesar de citar conceitos de negócios, eu quero que você encare esse vídeo como uma conversa, como se nós estivéssemos tendo aqui um bate-papo e eu pudesse passar para você um pouco da minha experiência, um pouco da minha visão e te ajudar não somente a tomar boas decisões para o teu negócio, mas a evitar alguns erros, alguns riscos, alguns perigos que eu vejo muitas pessoas seguindo por esse caminho Eu quero que você evite Aqui na tela, estou lendo alguns comentários de algumas séries que eu escrevo, eu vou respondendo as pessoas, mas um local onde eu recebo muitos dos feedbacks nos meus grupos de negócios, muitos dos alunos que eu acompanho, mentoria, etc E quando eu pego esse apanhado geral de problemas que eu vejo e eu vejo isso como uma oportunidade para mim, eu consigo ter uma visão muito mais ampla do mercado porque eu consigo ver vários cenários e eu consigo ver o real bastidor Eu consigo ver de fato o que está acontecendo em uma empresa E é exatamente sobre um pouco desses bastidores, problemas que acontecem em bastidores que eu quero trazer um pouco para frente do palco e te ajudar a evitar os três maiores erros ou os três maiores riscos como um produtor digital E é claro que isso serve para qualquer tipo de empresa, mas eu vou puxar um pouco para o modelo de negócio do produtor digital ou da pessoa que usa o marketing digital, constrói autoridade para ter leads, etc, etc Eu gosto de dizer que o maior perigo que muitos empreendedores hoje estão cometendo é que eles estão acelerando o carro em uma curva O que você faz geralmente em uma curva? Você reduz a velocidade, tem um espaço menor, a curva que você faz, o carro pode sair da pista, enfim Acelerar o carro em uma curva em muitos casos é um perigo, é um risco E hoje a maioria dos empresários, muitos, eles só pensam simplesmente que eu tenho que escalar, eu tenho que escalar, eu tenho que escalar, eu tenho que escalar, eu tenho que escalar E não que eu seja contra a escala, não que eu seja contra a busca por mais resultados, por melhores resultados Mas existe uma maneira mais segura de você fazer isso, existe uma maneira mais estratégica de fazer isso E eu vejo muitas pessoas que passaram pelo ciclo, né? De zero, começaram do zero, tiveram o primeiro resultado, explodem e caem A quantidade de empresários que eu vi, assim, de perto, começaram do absoluto nada, criaram um bom resultado, começaram a criar uma grande empresa, um grande projeto Se tornaram referência em determinado assunto e eles não conseguem continuar, eles não conseguem se manter relevantes E hoje eu posso dizer assim, com 100% de certeza, é muito mais difícil você se manter relevante, se manter no negócio do que você chegar lá e ter algum tipo de destaque Então você tem que ter muito cuidado com relação a isso, pela quantidade de pessoas que eu já vi Tem colegas que eu não sei mais nem o que eles estão fazendo Só, não sei, não sei, sumiram, desapareceram E há dois, três anos eles estavam no auge Estavam aí com um grande destaque no seu mercado, enfim Então eu não quero que isso aconteça com você, eu quero falar desses três pontos O primeiro ponto que eu quero destacar é você entender o seguinte Cuidado em focar muito mais na visibilidade do que na lucratividade Já aconteceu várias vezes de muitos empresários me procurarem e falarem o seguinte Nathanael, eu quero bater 100 mil inscritos no meu canal, eu quero bater 100 mil seguidores no Instagram Eu quero alcançar determinada marca, me ajuda? E eu sempre pergunto, mas calma, isso não deveria ser uma meta fim Isso pode ser uma consequência do crescimento natural, das suas estratégias, dos seus leads Mas eu acredito que leads ou clientes são mais importantes do que necessariamente o número de seguidores Porque se você for parar para prestar atenção, um funil normal seria Seguidores, leads, clientes, certo? Só que a maioria das pessoas pensa, eu vou ter 100 mil seguidores porque eu vou ter aí muitos leads, muita audiência e eu tenho muitos clientes Só que na prática, na prática o processo acontece muitas vezes ao contrário Você, é desproporcional muitas vezes a quantidade de seguidores que você tem e a quantidade de clientes que você tem Principalmente se você se concentra numa estratégia de atrair mais seguidores É completamente diferente de uma estratégia para atrair mais clientes Você concorda comigo que se você quiser atrair pessoas interessadas em um determinado tema Não necessariamente você está atraindo pessoas com o interesse de comprar determinado produto Então atrair seguidor não obrigatoriamente é a mesma estratégia para você atrair clientes Por isso que eu gosto de você começar a se concentrar na parte da venda A partir da estratégia de vendas você dá um passo para trás e cria uma estratégia de geração de leads A partir dessa estratégia de geração de leads você dá um passo para trás e cria uma estratégia para aumentar a sua audiência É um processo inverso Não é seguidores, leads e clientes Você pensa, o que eu tenho que fazer para atrair clientes, leads e seguidores Mas eu não vou entrar nesse mérito, eu só quero que você se concentre aí É muito mais importante você se concentrar em ter uma primeira lucratividade e garantir esse teu resultado Do que necessariamente você colocar como meta ter mais seguidores Não fica achando que quando você bater 10 mil seguidores vai acontecer uma mágica Vai abrir um portal e as vendas vão começar a cair do céu Porque isso não acontece Então muitos empresários chegam e falam Eu quero 100 mil seguidores, quanto é que eu tenho que pagar por isso? Eu falo, calma Mas você não quer um retorno sobre esse investimento imediato? Não, eu quero ter meus seguidores porque eu quero que o meu perfil seja o maior da minha área de atuação Eu quero passar fulano, eu quero passar cicrano Aí as coisas começam a ficar mais delicadas Quando a vontade de ter um perfil maior do que A, B ou C Porque isso pode representar alguma coisa Aí as coisas ficam muito preocupantes E muito delicadas E infelizmente, infelizmente, eu não estou dizendo que isso vai acontecer em outras partes do mundo Mas infelizmente no mercado brasileiro isso acontece de uma maneira um pouco mais intensificada Você vai ver, por exemplo, no mercado americano que Por mais que exista sim esse desejo de seguidores, etc Não é algo que se coloca como tanto destaque Ah, fulano tem tantos seguidores A segunda pergunta que eu vou fazer, tudo bem, mas quanto é que ele vende? E como muitas vezes nos Estados Unidos os números são muito mais abertos A pessoa não consegue esconder Ah, ele tem muitos seguidores, logo ele deve ganhar muito Não, muitas vezes você sabe, é tudo aberto Principalmente porque existem rankings de empresas Enfim, tem muitas empresas com capital aberto Eu também não vou entrar no mérito dessa questão aqui É com você Eu só quero que você se concentre nesse primeiro erro pra você evitar Se concentrar mais na sua visibilidade do que necessariamente na sua lucratividade Não fique achando que você precisa obrigatoriamente ser muito conhecido Estar nos holofotes Ser uma pessoa e já uma celebridade Pra aí depois você começar a ganhar dinheiro Não obrigatoriamente Existem muitas pessoas por detrás dos bastidores Que não são conhecidas a grande massa Mas são conhecidas pelo seu público Que estão tendo muito mais resultados Do que pessoas que estão aí com grande destaque Eu mesmo já ajudei vários e vários e vários influenciadores Com mais de 2 milhões, 3 milhões de pessoas acompanhando E o resultado financeiro era menor do que alguns alunos Que sequer tinham 10 mil seguidores Nem dava pra colocar o arrastar pra cima Então cuidado em focar mais na visibilidade Do que na lucratividade Não tem problema você querer ter uma visibilidade maior Desde que essa estratégia esteja 100% aliada A uma estratégia de manter o teu negócio lucrativo Vender é mais importante pro teu negócio sobreviver Do que necessariamente atrair mais pessoas pra te acompanhar Eu sei que você pode estar falando exatamente aquilo que eu falei agora Tá, mas eu não preciso de mais pessoas? Sim, mas não obrigatoriamente atrair mais clientes Significa necessariamente, obrigatoriamente Ter um funil de seguidores, leads e clientes Você pode começar ao contrário Existem estratégias pra isso Mas não é o propósito desse vídeo aprofundar nisso A gente pode bater um papo mais sobre isso Se você tem alguma dúvida sobre esse assunto Você também pode deixar um comentário pra gente bater um papo sobre esse assunto Mas o ponto chave é Cuidado em focar mais na visibilidade do que na lucratividade Segundo ponto Esse aqui também é extremamente importante Pra que você possa tomar as melhores decisões No momento que você for Trabalhar uma estratégia Para que o teu negócio possa continuar realmente relevante É você entender que Cuidado pra não se focar muito no faturamento Do que em manter o teu negócio enxuto A frase melhor seria Evite tentar aumentar o faturamento Sem antes controlar a tua lucratividade O que eu quero dizer com isso? Existem alguns empresários que eles conseguiram alcançar Vamos imaginar que a pessoa conseguiu fazer 50 mil reais em vendas Dentro de um mês Com a margem de lucro aí Ele ficou com 40 mil reais em lucro Investiu 10 mil, etc Sobrou 40 mil E ele fala Agora eu quero fazer 100 mil Só que pra ele fazer os 100 mil Vamos imaginar que agora Investimento, em tráfego, etc A margem de lucro dele Vamos imaginar que ao invés de Fazer 50 e ficar com 40 Ele vai fazer 100 E ele vai ficar com 30 Vamos imaginar Vamos fazer aqui só um Um cenário hipotético Não é obrigatoriamente isso que acontece Mas em alguns casos É exatamente esse cenário que acontece O que eu quero dizer é Você pode e deve buscar Aumentar o seu faturamento O grande problema é que muitas pessoas Abrem mão da lucratividade Em prol de alcançar Determinado número de faturamento Eu já tinha E tudo o que eu estou falando pra vocês Absolutamente tudo São casos Que eu já ouvi E eu já participei de conversas Por isso que eu posso chegar aqui E falar com vocês com muita propriedade Sobre isso Já aconteceu empresários Me procurarem e falarem o seguinte Olha Eu quero fazer uma campanha E eu quero atingir X milhões De resultado E eu falo Qual que é a margem do lucro E a pessoa fala Eu não me importo com a margem do lucro Eu quero bater esse resultado Porque eu quero ser o primeiro do nicho A fazer esse número Então olha só Lembra do ponto que eu falei agora Visibilidade e lucratividade Da pessoa falar Eu não me importo com a lucratividade Eu quero alcançar esse número Porque eu quero ser o primeiro do mercado A alcançar isso Ou a pessoa falar Não, eu quero dominar esse mercado Então quando Chega nesse ponto De que É claro que a pessoa se importa Com a lucratividade É claro Não se engane Mas quando a pessoa chega nesse ponto De que ela Prejudica Ou reduz o desempenho De uma lucratividade Em busca de um número Porque vai mostrar Para A, B ou C Que aquele resultado foi alcançado Esse é um risco Que eu não quero que você alcance Eu sei Que nesse momento Dependendo da sua fase O que eu estou falando agora Parece coisa surreal Parece coisa de filme Parece mentira Mas isso acontece muito E acontece com pessoas Que Alguns anos atrás Eles estavam na mesma posição que você Começando Então pessoas que Há dois, três anos Sequer ganhavam Cinquenta mil reais por mês Hoje Eles estão falando em faturar milhões Abrindo mão de uma margem de lucro Por quê? Porque muitas vezes É isso que acontece Quando a pessoa está na ascensão E aí é o que eu falo Existe um momento da curva Que você tem que frear Você tem que parar e prestar atenção Você tem que manter a cabeça no lugar Então não fique achando Que isso é coisa do outro mundo Porque isso acontece Diariamente Empresários Que tomam decisões Que deveriam ser Estratégicas E empresariais Puramente movido pelo ego Puramente movido Por um desejo De provar algo Para quem Então muito cuidado Entre Querer focar no faturamento Ao invés E abrir mão De uma lucratividade Simplesmente Para mostrar A, B ou C O teu faturamento Não deveria ser algo A ser Exposto Deve ser algo Para você ficar tratando abertamente Que sinalizasse Alguma coisa Se você é bom Ou não É claro que existem Alguns mercados Onde você ensina Um determinativo de estratégia Que você pode abrir Um bastidor Ou outro Mostrar um número Ou outro Mas as vezes Você vê pessoas De nichos Completamente aleatórios Que tem uma necessidade De mostrar os resultados Para que isso possa Validar de A ou B Isso não leva Para o terceiro Grande risco Que é Muitas pessoas Querem se concentrar Muito mais em parecer Que são bons E grandes empresários Do que de fato Cuidar do seu negócio Cuidar da qualidade Do seu produto São pessoas Que querem mostrar Que tem uma equipe Que tem uma estrutura Que o negócio é isso Que o negócio é aquilo E tudo mais Ao invés de de fato Se preocupar Em ter um bom produto Em ter uma boa oferta Em ter uma boa estrutura Em ter bons processos E você vai ver Que todos esses três pontos Que eu falei Em um ou outro Eu me aprofundei mais Mas para mim É tudo a mesma coisa São três riscos Que eu posso resumir Em um Que é o que eu falei No começo Não acelere Enquanto você está fazendo a curva Mantenha a cabeça no lugar Mantenha o pé no chão E como eu falei Talvez alguns de vocês Estejam me escutando agora E pensando Poxa Nathanael Isso é surreal Mas isso vai acontecer Vai chegar algum momento Onde você vai ter que tomar a decisão Entre Eu me concentro mais em visibilidade Ou Em aumentar minha lucratividade Eu Sou tentado a querer aumentar O meu faturamento A qualquer custo Mesmo que abra a mão Da minha lucratividade Ou que aumente muitos custos Na minha empresa E por último Será que eu estou mais preocupado Em mostrar para as pessoas Que eu sou um bom empresário Do que de fato Eu Ser Bom Daquilo que eu faço Cuidar da minha empresa Cuidar do meu negócio E eu me senti Meio que na obrigação De compartilhar Um pouco desses bastidores Com vocês Porque eu vejo Muito isso acontecendo Nos bastidores Eu ajudo muitas pessoas Que estão enfrentando Situações nesse sentido E eu sei que muitas vezes Pessoas que não precisariam Passar por fases difíceis Nas suas empresas Por essas decisões erradas Isso poderia ser evitado E aí eu pensei Bom, se eu falo isso Para uma pessoa Que ainda está no começo Eu posso deixar Pelo menos uma semente Para que daqui Mais para frente Ele lembre Poxa Eu tenho que segurar Um pouco a onda aqui Porque existem pessoas Com um desejo Sabe Fora do comum Da visibilidade Sem lembrar Que calma Não obrigatoriamente Você precisa alcançar XYZ Para que você possa ter resultado E eu sei que no final das contas O que você quer É pagar os seus boletos Você quer Ter uma segurança No teu resultado Uma estabilidade No teu resultado Então cuidado com isso Então o meu objetivo Aqui é de falar De alguns perigos De alguns alertas De alguns cuidados Que você precisa ter E escute isso aqui Como alguém Que conhece muitos bastidores Hoje Só nos meus grupos De negócios Ou seja Pessoas que investem Para ter O meu acompanhamento E tudo mais São mais de 150 projetos Então assim Eu vejo muitos bastidores Eu vejo os bastidores Dos mais diversos nichos E eu começo A ver os padrões De pessoas Que estavam no topo E começam a cair Não por necessariamente Problemas De modelos de negócio Problemas de tomada De decisões Como empresários Isso é muito perigoso Por isso que eu falei Esses três perigos Esses três riscos Para você evitar Número um Focar mais em visibilidade Do que lucratividade Eu estou sendo bem Cauteloso Em explicar bem Cada um dos pontos Para não gerar ruído No que eu estou explicando Para você Eu não estou dizendo Que não seja importante Você ter mais visibilidade É importante Mas em ordem de prioridade Você tem que se concentrar Mais em atrair clientes Do que necessariamente Se expor Aparecer mais E não existe necessariamente Uma relação de causa E efeito De que quanto mais você É popular Mais você vai vender Porque isso não acontece Se você usa Uma estratégia errada De atração De novas pessoas Você pode ficar famoso Por um público Que simplesmente Não tem poder aquisitivo Para comprar o teu produto E não vai servir de nada O segundo ponto Não existe necessariamente Uma relação de causa E efeito De que quanto mais Sua empresa fatura Mais a sua empresa lucra Isso não acontece Muitas vezes Você aumenta bastante O teu faturamento E o teu lucro Pelo contrário Diminui E o teu custo fixo Aumenta E a tua empresa Fica muito mais pesada E por último Esquece isso Tira essa pressão Das suas costas De que você tem que mostrar O tempo todo Que você é um empresário De sucesso Que você é um empresário Perfeito Que você é um empresário Que tem muitos resultados Essa necessidade De se mostrar perfeito De se mostrar Não, o meu negócio É sólido O meu negócio é isso Todos os negócios Têm dificuldades Todos os negócios Têm altos e baixos E isso faz parte De qualquer realidade Então muitas vezes As pessoas ficam se cobrando O tempo todo Que elas não podem Cometer nenhum deslize Que elas não podem Cometer nenhum erro Empresarial Que tem que vender Eu conheço empresários Que chegam pra mim E falam Eu tô com muita vergonha Eu falei Por quê? Porque eu fiz essa campanha Eu esperava fazer 10x E eu fiz 3x Eu não quero que ninguém Saiba disso Tem muitos colegas Me perguntando Quanto que eu fiz Quanto que eu faturei Eu não quero falar Porque eu estou com vergonha Só que o número Que ele fez É um número muito bom Só que ele Tá com vergonha De se expor Porque ele jogou Lá no alto Falando que ia fazer O número Não conseguiu fazer Então ele estava Ao invés de comemorando O seu resultado Ele estava frustrado Porque ele tinha que falar Pra alguns amigos Que ele não tinha batido Aquela meta Você não precisa Se expor dessa maneira Você não precisa Colocar essa pressão Em você Dessa maneira Algumas vezes Você não vai bater Suas metas Ok? Entendeu isso? Algumas vezes Você não vai bater Suas metas E nem por isso Você está fora do jogo Algumas vezes Não vai vender Como você esperava Que fosse vender E nem por isso Você está fora do jogo Algumas vezes Você vai criar produtos Que não funcionaram Que não irão funcionar Muito bem E nem por isso Você está fora do jogo Algumas vezes Você vai cometer Erros empresariais Coisas que você vai falar Isso eu não deveria ter feito Mas nem por isso Você está fora do jogo Erra quem faz Erra quem tenta Erra quem está Colocando em prática E nem por isso Você está fora do jogo Então É muito importante vocês entenderem esse cenário como um todo, porque às vezes a impressão que muitos de vocês têm é que tem produtor digital que é perfeito, que não comete erro, que todo e-mail vende, que toda campanha funciona muito bem, que toda anúncia funciona bem e tá longe disso ser verdade. E eu sei que mostrar isso pra você tira um peso das suas costas, tira um peso de você achar que, poxa, os caras fazem isso e eu não consigo, eles são bons e eu não sou. Não, tá todo mundo na luta constante e diária de conseguir ter um resultado, de conseguir se manter relevante no seu negócio. E muitos erros acontecem no caminho. É claro que os erros não são tão comentados quanto os acertos. Por quê? Quando você erra, você não vai ficar falando sobre o erro, você vai pro próximo, vai pro próximo, vai pro próximo. Então eu queria dar essa visão geral, ter essa conversa com você pra te alertar de algumas coisas, pra te incentivar em outras e principalmente tirar um pouco do peso das suas costas. Pra que você possa caminhar mais leve, caminhar com mais segurança e rumo a um próximo nível e rumo a avançar no teu negócio pra você realmente, não somente vender todos os dias, mas você se sentir confortável no teu negócio e conduzir a tua empresa todos os dias. Tá bom? Eu vou deixar um link aqui abaixo que é da minha série, como criar e vender produtos digitais, mesmo que você não seja conhecido, ou como criar novas fontes de lucro pra você que já tem produtos digitais. Essa série explora com mais detalhes a minha visão sobre o mercado de produtos digitais e algumas orientações de como é que você pode dar esse próximo passo de uma maneira mais segura, de uma maneira de longo prazo e obviamente mais lucrativa, claro, focando em vender todos os dias. Combinado? Espero que você tenha gostado dessa conversa, espero que você tenha aproveitado, espero que tenha te ajudado de alguma maneira. Se quiser bater um papo, deixe seus comentários aqui abaixo. Um grande abraço pra você, fique com Deus e até a próxima. Tchau, tchau.